E vamos dar continuidade a nossa Olimpíada Capilar Como assim Neymara? Estou selecionando por categoria creme de pentear, gelatina, óleos Inclusive esses vídeos já estão aqui no canal E os produtos recebem medalhas, bronze, prata e ouro E nesse vídeo vai ser máscara de tratamento Quer conferir? Continua assistindo o vídeo e let's go! Olá! Eu sou Neymara Lima e é um prazer ter você aqui no canal E no vídeo de hoje vamos continuar com o nosso vídeo de Olimpíada Capilar Mas antes de tudo, se você é nova ou novo por aqui Não quer perder os próximos vídeos, se inscreva aqui abaixo Ative o sininho clicando em todas Pra você receber as notificações de vídeos novos E se você gosta desse tipo de vídeo e gostou do tema Já que estamos em época de Olimpíada Desse seu gostei que é muito importante Que eu vou trazer nos próximos pra vocês Fez tudo isso? Bora conferir os produtos de hoje E a máscara que vai receber a medalha de bronze Ela é indicada para cachos naturais e orgânico Sua formulação, enriquecida com manteiga de karité, óleo de argã e queratina Proporciona o tratamento das necessidades específicas dos cachos Os deixando sedosos, definidos, com brilho e maciez E a medalha de bronze vai para a máscara Anatellis para cachos naturais e orgânicos E a medalha de prata? Vou falar um pouquinho do produto pra vocês É uma máscara de tratamento nutritiva Que promete até 80% mais brilho Promete renovação e vitalidade para cabelos opacos Se você está sonhando com os cabelos com muito brilho e movimento O óleo de argã é o que você precisa Sua ação antioxidante garante mechas visivelmente mais macias E cheias de vida Para completar, ele também possui ação reparadora Promovendo o tratamento profundo com resultado duradouro E a medalha de prata vai para Máscara de tratamento nutritiva Óleo de argã de Novex E a medalha de ouro Vamos saber um pouquinho do produto Ela promete nutrição extraordinária Contém na composição Murumuru e abacate É uma máscara vegana Indicada para cabelos desnutridos Deixa eu ver mais informações É uma máscara liberada Com tecnologia Bio 360 E a incrível combinação da natureza Com a tecnologia que forma um escudo nos fios Garantindo a ação Antipoluição Antioxidante Proteção térmica E proteção UV É a marca perfeita para você que busca cuidado e performance Pensando nisso Chegou a linha Nutrição extraordinária Que nutre profundamente os fios Opacos e ressecados Proporciona brilho intenso E controle do frizz A máscara garante nutrição intensa Selagem dos fios Redução de frizz E ultra brilho E a medalha de ouro Vai para a máscara Maria Natureza Nutrição extraordinária De sala online Lembrando que esses produtos Eu selecionei dos que eu tenho no momento Das máscaras de nutrição que você tem aí em casa Qual merece a medalha de bronze A medalha de prata E a medalha de ouro Comenta aqui abaixo Que eu estou curiosa para saber Lembrando que essas categorias Já tem disponível para você assistir Aqui no canal Creme de pentear Óleos E gelatinas Vou deixar na descrição Para vocês E no fim do vídeo Se você é nova ou novo por aqui E quer acompanhar os próximos vídeos Se inscreva aqui abaixo Ativa o sininho Clicando em todas Para você não perder os próximos E se você gostou do vídeo Não se esqueça de clicar no gostei Que é muito importante Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau